E aí gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo galera e bem-vindos a Truck Driver E galera, esse jogo, como vocês podem ver, é um jogo de caminhoneiros e ele não foi lançado ainda Esse jogo vai ser lançado para PS4 e Xbox One, 19 de setembro e no computador, que é onde estou jogando, 11 de novembro Mas já estamos aqui com um mega acesso antecipado a esse jogo, eu nunca joguei ele antes, a gente está descobrindo agora Mas antes de tudo galera, antes da gente entrar no mundo dos caminhões, da estrada e do frete, a gente precisa de algo muito importante gente E isso é o boné, o boné caminhoneiro galera, nós não somos caminhoneiros se a gente não está usando um boné decente E nós vamos estar com o Ciducidão, que vai ser o nosso caminhoneiro e com um bonézinho muito lindo, a gente vai jogar esse jogo Entrar nessa aventura doida E galera, está alguns links na descrição, os links para o site deles, para a versão de PS4, para a versão de Xbox One E também para o Discord, dos caras que estão fazendo esse jogo, então se você é caminhoneiro, está ali os links para você clicar E vamos criar, ai meu Deus, escolha seu personagem, olha esse aqui, não, esse aqui galera, olha a calça dele Ninguém tem cinto, só esse tem cinto galera, vai ter que ser esse cara porque ele tem cinto, mas falta um boné, falta uma barba Não é o Ciducidão, mas no coração da gente ele é Ai meu Deus do céu, boas vindas ao Truck Drive, como eu já disse, eu não joguei esse jogo antes, nós estamos aqui meio que no tutorial Posso ligar? Liga o motor, meu Deus do céu O câmbio manual, meu Deus do céu gente Ah aqui, beleza, ligar e desligar o motor A introdução vai lhe ensinar a controlar o caminhão Prometo ser breve, mano eu já estou dirigindo meu amigo Será que, será que eu posso fazer isso mesmo? Em primeiro lugar de a partida, eu já estou, eu já estou embora O cara está falando sozinho, gente espera aí, eu talvez esteja fazendo algo bem errado Eu realmente peguei o caminhão e vazei Eu vazei galera, eu deixei o instrutor de trânsito falando sozinho ali Oh meu Deus, onde eu estou? Tá galera, eu acho que é bom a gente ver o tutorial, tudo bem que nós já somos caminhoneiros muito experientes Mas é melhor a gente saber o que a gente está fazendo, eu não sei o que eu estou fazendo, eu só acelerei Eu quis, eu estava muito querendo dirigir galera Mas tá, ele quer que eu controle o caminhão Vá até o armazém Ah, mas onde é o armazém? A gente já não estava no tal do armazém? Olha, tem um pedestre ali galera Será que, será que dá para atropelar as pessoas nesse jogo? A gente vai ter que testar isso depois Para mim é um momento, é uma coisa muito importante descobrir isso Mas a gente faz um atropelamento bem de leve para ninguém quebrar nenhum osso Beleza, acho que é a próxima de esquerda ali Tem buzina? Cadê a buzina? Que maravilha galera Não é caminhoneiro sem buzina Instrutor está escrevendo Muito bem, agora vai até o reboque estacionado e o acoplo Caramba, você está vendo que está vendo o meu instrutor? Ele está mandando mensagem de texto, eu estou dirigindo com o celular na mão Isso está errado em jogo Isso está errado Isso não se pode fazer, eu fiz a palavra hoje do Detran Eu sei bem do que eu estou falando Acoplo ou desacoplar o reboque Tá Y Ah Bom trabalho Agora leve o reboque a West Heaven Maravilha galera Já estamos com a nossa carga aqui Feliz da vida Agora é só Agora é só curtir galera Agora é só curtir Tinha muito que ter um jogo de caminhoneiro do Brasil né galera Poxa Aqueles caminhões com um negócio de madeira Aqueles para-choques cheios de frase Deus no comando Meu E daí parar para comprar marmita Isso falta nos jogos de caminhão galera Falta mesmo Vamos, vamos Acelera menino Olha a demora Como é que eu boto pisca? Ah, está aqui Era ali mesmo Não está aí pisca não, mas tudo bem Está tudo certo Está tudo certo Eu joguei muito jogo de caminhão para saber que está tudo certo Beleza Então eu vou estar seguindo ali o mapinha Para a gente chegar em West Heaven Onde a gente vai deixar a nossa carga de tutorial Porque o jogo está no tutorial né Está ensinando a gente Ah, a gente vai ter que subir lá nessa ponte que está aqui em cima Estão vendo galera? A gente vai ter que pegar um retorno E voltaremos ali em breve E essa música aí cara Que não tem nada a ver com caminhoneiro Como é que eu mudo essa música? O que mais a gente tem de controle aqui galera? Vamos ver Meu Deus do céu Para com isso Meu Deus O caminhão não vira quando está naquele menu Ninguém viu nada Ninguém viu nada Oh 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 Ai Bem, agora já foi Agora já foi Nossa gente Eu fui ver o sinal vermelho Eu freiei, freiei, freiei Passou um centímetro Da faixa Levamos uma outra de 280 Eu não vi se era dólares ou se era euros Mas de qualquer forma é uma grana É muita grana Mas a gente acontece galera Acontece Estamos descobrindo ainda como fazer as coisas E Olha Fica a dica se for jogar esse jogo Quando ele lançar Não abra o menu de interações Enquanto eu vou estar dirigindo Esse aqui ó Opa Errei o botão Olha tem um mapa mesmo Aliás O que temos nesse mapa aí? Hum Bastante coisa galera Mas eu sei que isso aqui não é o mapa todo do jogo não Como eu disse Estou jogando uma versão bem Antecipada né No jogo ainda não foi lançado E muitas coisas ainda vão mudar aqui nesse jogo que a gente está jogando Mas olha O gráfico está bem bonito O caminhão está bonito também Estou achando massa Estou achando bonito Estou achando legal Aliás falando em bonito Olha essa paisagem ali do lado Opa Pera aí que eu estou Pera aí que eu estou saindo da pista Olha essa paisagem O cara entra dentro do mato Olha se descida galera Estão pegando velocidade Estamos a 70 Gente do céu Eu esqueci que era a contramão ali Eu ia ultrapassar o cara 80 por hora Numa virada E na contra Nossa eu acho que não Não tinha coisa pior Que o puxa está fazendo Meu o que aconteceu com aquelas pessoas Será que eles Ninguém morreu? O meu caminhão nem ficou lerdo A gente só continuou indo galera Gente eu estou jogando muito errado galera Não é assim que se faz Não é assim que se faz Meu Deus A gente vai pegar 100 por hora A gente vai pegar 100 por hora A gente vai fazer um pulo Não fez pulo Será que dá para fazer pulo nesse jogo galera? Eu só estou com o freio no máximo aqui Opa Opa Esquecemos Esquecemos da carga Bem galera Estou aprendendo Estou estagiando aqui Sabe Quem mandou o jogo me dar um caminhão Assim completamente funcional Na minha mão No tutorial É isso que acontece meu Pei Cara eu nem joguei certo esse reboque né Eu nem parei o caminhão Na hora que eu soltei o reboque Eu só deixei ele aí Tá ligado Você Ouvindo Moleza E agora? É mais que o jogo está em português Você está livre para explorar O mundo de Truck Driver É isso que eu gosto de ouvir Encontre clientes que tenham trabalhos para você Você ganha dinheiro e experiência Ao completar trabalhos Vou precisar de ambos Para melhorar meus entendimentos Quando eu vou poder comprar Os meus próprios caminhões Ah ele acabou de falar Use dinheiro para comprar caminhões E peças na oficina É para lá que eu vou Mas antes galera Eu vi um símbolo de peixe Ali No mapa Ah A gente pode ganhar nível E ganhar habilidades galera Massa Olha lá Beleza Vamos lá Vamos no jogo Para lá Nossa galera Esses jogos de caminhão Eu juro para vocês Que eu não Eu achava muito Muito chato Sabe Daí eu comecei a jogar Os outros jogos Euro Truck Essas coisas É muito legal galera Sério É legal demais Meu imagina assim A gente vai poder Digir nosso caminhão aqui A gente vai ganhar nível Conseguir habilidades Tipo Você pode jogar Transportar Eu não sei as habilidades A gente vai descobrir E tipo Meu Estou indo para o lugar E esse jogo é mais livre ainda Você não precisa O que pelo menos O Euro Truck Que eu estou acostumado Você pega a missão E daí O negócio de te colocar Quando o jogo Você pode andar normal Por aí Mas esse aqui Não Eu posso fazer o que eu quiser Mesmo Tipo Eu simplesmente cheguei aqui No lugar que tem peixe Eu imagino Eu quero levar peixe Para o lugar Trabalhos Eu quero levar peixe Para algum lugar Meu Olha esse cara Não tem cara mais Que vende peixe Do que esse cara Charlie Dover O nome dele Ainda não te conheço direito Faça bonito Em alguns trabalhos Que eu te consigo Umas coisas mais interessantes Porque eu vou transportar Baleia não Baleia é legal Me transportar Tubarões E aí sangue novo Vamos começar Com um trabalho fácil A tradução é boa Se fosse tradução ruim Não ia estar escrito sangue novo Eu ia estar escrito Alguma coisa bem nada a ver Tipo Recém chegado O rebox está lá fora Leve o armazém Aqui na vizinhança Nossa o cara Ah qual será Qual desse será Que é o rebox Vamos ver como você se sai E daí a gente pensa Em outro serviço Basicamente Ele só quer ver Se eu consigo realmente Dirigir o caminhão De um bairro para o outro Sem explodir metade da cidade Ele é muito esperto Esse cara sabe Do que ele está falando Porque eu quase explodi Metade da cidade no tutorial Olha Eu espero que seja esse o rebox Que ele está falando Porque o jogo não mostrou Com luzes e lasers Onde está as coisas Geralmente mostra esse tipo de jogo Mas eu até fiquei feliz com isso Então bora Olha Mas que carga bizarra né Tipo É um containerzinho Mó pequeno Numa carga Num Num Reboque mó grande Eu consegui destruir o carro Do cara ali Eu quase Simplesmente Destruí O carro Do Do cara Da pescaria Nossa Era até aqui mesmo Ele literalmente Mandou eu dar a volta Na quadra E mesmo assim Eu quase destruí o carro dele Galera Eu não fiz por mal Eu realmente estou tentando As coisas Mas também Eu não vou ficar Fazendo tudo certinho Mas é legal fazer tudo certinho Também É bem legal Oh Ah não A precisão vai ter que estar boa Né galera Nossa Eu tenho que tomar Mas Meu o que acontece Você cai com Com o caminho Será que tem um muro invisível aqui? Ah Tem um muro invisível galera Vocês viram que o caminhão Farou rapidão? Não freiei Bem Pelo menos a gente sabe Que não dá pra cair na água Olha Eu odeio muros invisíveis Nos jogos galera Faz que o caminhão Cai na água sim Aí Olha a precisão aumentando ali galera A precisão aumentando 80 Novo 90 100% De precisão Não? Não vai chegando 100% nunca? Tá 90 tá bom Agora vamos ver O que o nosso amigo pescador Vai falar Muito bom Passe aqui Se você queira mais trabalho Opa A buzina Ó cara Tá feliz pra caramba Parece que você já pode Assumir outros trabalhos Nossa galera Eu quero fazer Eu gostei dessa Dessa parceria Que a gente fez Com os pescadores Porque pescador e caminhoneiro É uma coisa meio parecida Não sei porquê Mas pra mim faz muito sentido De serem amigos Então agora é a hora de Você atingir o nível 1 Na técnica carga Em container Que legal Eu queria transportar Produtos inflamáveis Materiais nucleares Eu sou o cara Pra esse trabalho É você chegou agora Vamos ver Se você consegue Dar conta Eu vou fazer a voz dele Como se eu estivesse bêbado Opa Opa Precisa que você busque um reboque Eu vou buscar um reboque Cadê o reboque Ah Não tá aqui né Ridículo Tem freio de mão Cadê o freio de mão Jogo Qual que é o freio de mão Eu preciso saber muito isso Vocês sabem Por que eu preciso saber isso né Pera aí Pá Sai menu Eu tô brigando com o jogo aqui Tá Vem aí Controles Ah Tá Freio de mão Quadrada Eu ainda não conheço a área Tem uma pousadinha Próxima ao farol Não precisa se preocupar Tô vendo aqui Não não Que nem precisa botar no GPS aí cara Não precisa Não precisa Eu vi o farol Não sou cego Ele tá ali ó Aí a gente vai lá pro farol Passar na pousadinha Nossa Eu passei por cima do arbusto inteiro ali Será que eu consigo fazer um drift? Ah tá aqui Não capotamos É que né Não funciona drift obviamente em caminhões né Mas a gente tenta Essa galera aqui ó Ó Eu preciso testar isso galera Meu Deus galera O Thanos apareceu O Thanos Apertou a manopla Aquelas duas pessoas Simplesmente Evaporaram As pessoas Evaporaram galera Ô Ô Que isso mano Tá louco Cara do áudio Então não dá pra atropelar as pessoas Mas você pode Dissolver as pessoas Com o puro poder Da vibração do motor Do seu caminhão galera Aí eu achei legal Aí sim Tudo bem Pelo menos Naqueles jogos que tipo Você atravessa a pessoa Ela continua andando de boas Mas esse jogo Mas também mano Esse jogo não é feito Pra você sair e transpor as pessoas Não é tipo Grande GTA Grande roubador de caminhões Tá ligado Seria tipo GTT Grand Theft Trucks Nossa Jogaria esse jogo hein galera Quem não jogaria Nossa Jogaria mesmo esse jogo galera Vocês jogariam Vocês jogariam Um Grand Theft Truck Vocês jogariam Coloquem nos comentários aí Vocês jogariam um jogo desse Vamos fazer um jogo desse Como se fosse fácil Fazer um jogo né Mas Meu Deus Meu Deus Essa pessoa vai Ela vai sumir Ela transformou Outra pessoa ali Você viu aquela mulher Nossa Onde vem aquela ali Pera aí As pessoas estão aparecendo No meio do nada Tem gente aparecendo De dentro do nosso reboque Ó Ó Vamos observar Aquela pessoa ali no fundo Vocês estão vendo Tá Aquela tá de boa Tá enfim Passou duas pessoas Que sumiram Dentro desse Do nosso reboque Aí apareceu uma Uma indo pra um lado E outras indo pro outro Do além assim Que doideira Nossa galera A gente tá Don't worry Baby eel O que tá escrito ali Bebês Pera aí Como é que é o nome da parada Bebês em guias Será que eu tô Ah jogou Não tem nada ali né Pera aí que raspamos Em uma parede invisível Volte até o Charlie Se você chegar bem rápido Eu te dou uma grana extra Diz Charlie Tô indo Charlinhos Eu estou indo Charlinhos Charlinhos Você achou o cara certo Pra chegar rápido Aí Tô na contramão Mas no mundo Dos caminhoneiros Aqui pelo menos A gente não leva multa Até agora Só levei multa De ter passado Sinal vermelho Então Sinais A gente tem que respeitar Agora o resto O caminhão Quebra Será Ah não Quebra Tá ali embaixo No mapinha O negócio de dano De ele Então Ele quebra mesmo Cara Usar o fio de mão Nas viradas É muito bom Galera Ele funciona bem Onde que é pra deixar Charlie Mostra aí Onde é que é pra deixar Nossa Eu tô 80 por hora No estacionamento dele Tá Fio de mão E freio 100% Sem se mexer Se mexendo Galera Muito obrigado Já vi que posso confiar Nas minhas cargas Em você Diz ele Pro caminhoneiro Que entrou 80 por hora Pelos portões dele E soltou a carga Em movimento Mas o Charlinho Sabe do que ele tá fazendo Ele também tá bêbado Ali no trabalho Pilotando barcos E driftando com os barcos 80 por hora também É por isso que eu gostei De trabalhar pra ele Jogo, agora me diz uma coisa Olha, você atingiu nível 1 Na técnica de motorista experiente Eu quero saber O que que são essas técnicas Ah, aqui ó Bônus de experiência Motorista de all motion Que eu acho que é o Nosso caminhão Motorista de tour Meu Deus, dá pra levar galera em tour Economia de combustível Desgaste Faz tudo Café forte Fica acordado por mais tempo Pera aí Eu vou ficar com sono É isso mesmo? É verdade Ele em cima Já sei que minha facecam Vai tá do lado esquerdo agora Mas ali ó Tá ali minha grana E como é que tá meu sono Que maravilha Pera aí Vamos abrir o mapa E ver onde seria um lugar interessante Pra gente ir Eu não quero mais ficar nos peixes Tipo, beleza Massa o carinha Mas tipo Vamos explorar umas coisas diferentes Meu Deus O que que é isso aqui? É um cowboy Tem um chapéu de cowboy ali galera Aqui tem Uma sirene Aqui não tem ícone Ah não, ali tem um ícone de construção Parece que cada lugar é um ícone diferente Sabe? Ali tem uma serraria Eu acho que a gente devia Ir até o cowboy Mas será que é muito Não, é muito É muito Até a gente chegar lá Nossa, a gente vai demorar muito tempo galera Eu acho que eu vou pegar mais um trabalho com o pescador Porque eu tô achando que ele vai nos levar pra um lugar Mais longe agora Não vale a pena ir pra um outro lugar sem frete Sabe? Então bora A gente já aproveita A gente já pega um filé de tilápia ali E coloca enrolado num papel Um alumínio Do lado do nosso carburador ali ó Chegamos lá galera Tá tudo Tá tudo frio Tá tudo prontinho pra nós comer Trabalhos Não é sério Pesquisem aí ó Costela No motor do caminhão Pesquisa isso aqui no YouTube Que você vai ver um vídeo O que é o caminhoneiro brasileiro de verdade Aquilo que tinha Tinha que ter jogo daquilo A galera não explora isso Chegou agora né Vamos ver se você consegue dar conta Próximo trabalho Ele nem fala se eu quero trabalho Outros clientes Outras praças Eles estão expandindo o negócio Cara me fala Me fala cadê o frete E eu pego Quer dizer cadê o Nossa eu preciso ler Eu preciso Tá O reboque Que não tá aqui Eu vou ter que ir lá em Nórdem Nórdem É um passeio bonito Onde é Nórdem Meu Deus é aqui Caramba A gente tem que ir muito longe agora Bem Isso não é problema Para si do Cidão Aliás O que mais eu podia fazer aqui mesmo Farol alto Pisca alerta Piloto automático Meu amigo Não Não é pelo automático Acho que é aquelas Paradas de Manter Desliga-se pelo automático Meu Deus É aquelas coisas de manter Velocidade Sabe Que o caminhão Você não precisa ficar com o pé No acelerador Para ele manter a velocidade Mas o negócio é que eu sempre vou estar com o pé no acelerador Então não faz diferença Beleza galera Ah gente Não mentira O reboque não tá lá A gente tem que pegar o reboque do lado E daí levar pra lá Então essa vai ser a nossa viagem master Galera O nosso Nossa Será que eu consigo virar antes desse carro? Nada aconteceu galera Ninguém viu nada Ninguém viu nada Eu fui atacado por um carro É um carregamento de ossos para uma festa de empresa de tecnologia Meu Quem que come tanta ostra cara? Quem que come Quem que pede Um caminho Um carregamento inteiro De caminhão de ostra Para uma festa Gosto Não se discute Ah o que que ele falou ali? Eu não vi Era uma parada assim Tipo Enquanto eu tava sem ler ali Reclamando das ostra Meu próprio caminhoneiro falou das ostra ali Eu só li O cara do O pescador falando Gosto não se discute Verdade meu Eu não gosto muito de ostra não Vamos fazer umas pessoas sumirem galera Olha aqui ó Thanos Esse jogo é tipo se o Thanos fosse um caminhoneiro Tá ligado? Ele tem cara de caminhoneiro Mas ele de bonezinho Não parece que é um caminhoneiro galera? Nossa acho que esse vídeo O vídeo que eu mais tô falando Coisa louca né galera? Mas é O que você espera de um vídeo que eu tô de caminhão? Olha dá pra me ver ali ó Olha que feliz que eu tô mexendo os bracinhos É melhor olhar pra frente né galera? Bem bom olhar pra frente Aqui ó Vamos ficar dentro do caminhão Vamos apreciar a paisagem Porque vai ser Vai ser uma viagem bem bonita É um lugar legal Olha o carrão ali O Mustang passou Vocês viram? Um descuido aquele Mustang Que virava pó Tá eu vou ultrapassar esse cara Tem farol ali? Não né? A gente vai só frear e virar Maravilha Pô galera Tá massa isso aqui Ó o pior lugar pra se ultrapassar Em qualquer tipo no mundo assim Uma virada com uma subida Não dá pra saber se tem alguém vindo na contramão Mas se decidam ele tem um certo sentido da estrada Ele sente as vibrações Que a estrada tá emanando pro caminhão dele E ele sabe se tem um carro vindo na contramão Entendeu? Isso aí se aprende com muita prática galera E é por isso que a gente não explodiu nosso caminhão e outro carro aí Ai, quer dizer, a gente já fez isso né? Esquece o que eu falei Porque a gente já fez isso Beleza, vamos indo Vocês viram que tinha uma estrada fechada pra lá né? Eu imagino que tipo Como esse jogo é meio que um demo No jogo original teria muito mais lugares pra explorar E ali seria um deles Mas estamos né? Muito tempo antes do lançamento 86km por hora Ó, esse carro aí é uma van Tem uma família inteira dentro Então não vamos Eu falei isso e já ia dar de cara numa van ali né galera? Não ia ficar bonito Olha que massa Olha que massa O carro foi A família inteira foi ajetada Nossa galera Não sei nem o que eu senti agora Nossa, eu acho que eu esmaguei aquele carro pro lado E não deu boa Nossa Eu peço perdão as famílias Eita Eu peguei a saída errada aqui galera Ai meu Deus Ai meu Deus do céu galera Eu posso tipo Fazer isso? Ah meu Meu, deixa eu atravessar no mato o jogo Chatice Tudo bem Vamos lá Tá, eu peguei o caminho errado Eu tava muito em choque Que eu egetei uma van Mas tudo bem A gente vai virar ali E já vamos continuar nossa jornada Falta quanto tempo? Três minutos É isso mesmo? É, três minutos Eu acho que aquilo é uma previsão mesmo Três minutos Eu vou fingir que eu não ouvi Esses barulhos E aquela buzina Eu vou fingir que tá tudo certo O jogo não está me punindo Por estar dirigindo que nem um louco Ah não, mentira Logo ali embaixo Vocês podem ver que o verdinho do meu caminhão Tá um pouquinho menos verde Então eu imagino que esse caminhão Tá com um pouco de dano Sabe? Mas ele tá rápido ainda Tudo certo Nossa Tem um semáforo ali Será que a gente consegue pegar ele de boas? Isso é um amare... Ah, eu vou levar multa Não levei multa Toma haters Quem disse que eu dirijo mal? Quem disse que eu sou perigoso na estrada? Ninguém Porque quem disse não tá vivo Nossa Beleza, galera Vamos esperar esse sinal abrir Vamos continuar bem de boas Dois minutos pra chegar na cidade, galera Será que a gente vai sobreviver até lá? Será que o povo da cidade vai sobreviver até lá? Olha o sol se pondo ali, galera Tem dois sóis Mas, poxa, lindo pra caramba Não, mentira É um sol só E a água sendo refletida E tá ficando de noite mesmo, né? Pô, a gente tá começando a ficar com sono Olha ali, ó Olha o nosso nível de sono Tá baixo, tá baixo Cidão tá precisando tirar um cochilo, galera Nada que um zigue-zague na estrada Não nos ajude a ficar acordado Nórdem É lá mesmo que a gente vai Parece que a gente tá... Eu não sei que lugar que a gente tá Mas pela vegetação e pros nomes A gente tá meio que, tipo... Nesses países nórdicos, sabe? Algum deles O que é isso, mano? Você tá me dando multa Por trapassar a velocidade, jogo? Ah, era ali Tá Me dê multas Vou ganhar muito mais dinheiro Chegando rápido Ciducidão, ele não é materialista, galera Mas se tem uma coisa que ele preza Mais que dinheiro É poder dirigir do jeito que ele quer Pô, a gente tem que ligar o farol, né, galera? Agora que eu me toquei disso Tá, eu liguei o farol baixo, né? Porque o farol alto cega as pessoas... Não, mentira Vou ligar o farol também Se alguém ousa Vim na direção contrária Que o meu caminhão Essa pessoa vai ver a luz Ou a luz do meu farol Ou a luz do fim do túnel Meu Deus, eu tô falando Muita coisa assassina, né, galera? Eu não sou aquele tipo de caminhoneiro É brincadeira, viu? Eu digo e quase atropelam Uma pessoa a 80 por hora na rua Ah, saco! Eu sabia que aprendeu o negócio Tudo bem É ali já, galera Gente, eu tô muito curioso pra saber o que acontece Nossa, é um buraco isso na rua? Eu tô muito curioso pra saber o que acontece Quando você fica com muito sono Dirigindo esse jogo Não sei se começa a piscar até ela Ah, chegamos, galera Onde é pra botar esse negócio? É aqui que tá rolando a festa A festa muito louca das ostras Será que o Silucidão pode participar? Nossa, imagina Encher a pança de ostra E ficar horas dirigindo Isso é o... É muito perigoso Ostras não fazem bem pra barriga, galera Experiência própria Ah, meu Deus do céu Não é isso que eu queria Vai bater no negócio, né? Ah, buzina aí Os caras pegam onde tiver, né? Essas ostras O que acontece? Eu deixo aqui Eu posso deixar aqui se eu quiser? Qual seria o lugar mais horrível pra... Ai, meu Deus Eu sei onde é um lugar horrível pra botar essas ostras Ó, eu achei muito errado O lugar que eles mandaram botar essas ostras aí Eu acho que as ostras Tinham que ficar num lugar estratégico Pro pessoal de dentro da festa Só sair da festa Tipo... Só pegar as ostras o mais rápido possível, entendeu? Entrar aí dentro E pegar todas as ostras que quiserem Fazer um open food Então... Eu vou colocar as ostras no lugar mais certo possível Vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, vamos Vocês estão vendo aquela portinha ali, galera? Vocês estão vendo aquela porta, galera? É aquela porta mesmo Porque daí a gente abre... A galera abre o container Abre a porta E pronto Entra em um mundo de ostras Então vai ter uma porta dentro da festa Que tá escrito ostras em cima O cara abre ali E é lá mesmo Não deu? Ele não deixa Teleporte instantâneo O cara acabou de ligar Ele queria sem ostras Não sem caixas de ostras Quero que eu traga de volta Não precisa Eles vão comer ostras no almoço No jantar e no café da manhã Meu Deus, que ótimo, galera O mês inteiro Ha, ha, ha Você está fazendo bonito Valeu mesmo Olha lá Nossa, Cidão Você ouviu a história de um caminhoneiro louco Que está andando pelas estradas Transformando pessoas em pó E destruindo famílias Imagina Como é que a gente fez aquele carro voar lá? Como é que a gente faz isso? Olha a lua ali atrás, galera Meu, que jogo massa Meu, esse jogo está muito bonito, gente Então, esse foi Truck Driver, galera Um jogo muito de caminhoneiro Esse jogo traz a essência dos caminhoneiros Dá pra fazer muitas coisas legais E antes da gente finalizar esse vídeo Eu queria um momento de vocês Pra esperar a gente encontrar um carro E esmagar eles Acharam que eu ia falar uma promoção, né, galera? Claro que não Eu quero realmente esmagar um carro E ver o que acontece Porque vocês viram como voou aquele carro? Aí, ó Aquele ali, aquele ali Não, mas não era isso É que, tipo Eu acho que eu estava com o meu caminhão E daí deu uma leve esmagada Assim, tipo Tipo Foi mais ou menos assim Olha, acho que ele vai ficar com o carro parado Porque teve um acidente, né? E se eu dar uma empurrada pro lado Assim, o carro dele? Até Aqui Ixi, acho que não vai dar Tem que estar com muito mais velocidade Que fosse um negócio desse É, melhor a gente não se meter com esses carros aí, galera Eles têm poderes sobrenaturais É Um dia a gente descobre o que a gente fez Pra causar aquele carro Voando pro infinito Um dia a gente vai descobrir, galera Mas até lá Esse foi Um beijo Truck Driver Com ciducidão Bonezão E todo o resto Não façam isso em casa Nada que vocês viram aqui Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E Falho